Era meu, era seu, meu grande amor Sua felicidade entre nós se joga fogo Era meu, era seu, meu grande amor Sua felicidade entre nós se acabou Ana Lúcia, eu cansei de te avisar Pois onde é fogo, você pode se queimar Pois onde é fogo, você pode se queimar Pois onde é fogo, você pode se queimar Era meu, era seu, meu grande amor Sua felicidade entre nós se acabou Era meu, era seu, meu grande amor A felicidade entre nós se acabou Ana Lúcia, eu cansei de te avisar Pois onde é fogo, você pode se queimar Pois onde é fogo, você pode se queimar Pois onde é fogo, você pode se queimar Ao vivo, ao vivo E dá mais som do microfone, para trás Vamos se queimar Daqui a pouco vem voltindo os teclados Vamos se queimar Segura Tenho uma carta só pra lembrar Tenho um anjo bom pra me ajudar O cara que já me esqueceu Eu não sei, eu preciso só saber E quantas vezes eu falei E ficar de ouvido assim O cara que já me esqueceu Por favor, fale agora Por favor, eu preciso só saber Puxa nas teclas, menina, senhora Meu grande amor Diga pra mim, onde estás? Diga pra mim, fala a razão Ao fim Nessa triste solidão Vamos se dar Esse é a coleção dos teclados Gravando tudo ao vivo É Pantera só Vamos se dar, menino Daqui a pouco tem valdindo os teclados É aqui diretamente do Bruno Spar A galera que tá chegando pra tomar cerveja Vamos gostir Segura Se inscrevi seu nome na areia Com o sangue que corta em mim Para a sua veia E veja só Você é a única que não me dá valor Então por que será que esse valor Eu ainda quero ter Tenho tudo nas mãos Mas não tenho nada Melhor que nasce, nasce e luta pelo que eu tiver Ei, Pantera, ei Esse vovó tocando Muita gente aí E não tem hora pra parar Puxa, zoncora Vai Oi, não é pecado eu falar de amor Eu toco o sentimento Seja ele qual for Me leva onde eu quero ir E quiser também vou assim Escuta meu coração E bate no compasso da tabu E que paixão Ei, peça o Davi Pensa que eu vejo Esse shot faz milagre acontecer Ei, peça o Davi Pensa que eu vejo Esse shot faz milagre acontecer Alô, dadeira, simbolagem Tudo pra você Alô, dadeira, catedral Ao vivo, alô, dadeira, som Só do som, coletão Vai Passa só fora Tate a mão, tem muito romantismo Raldino e seclados Vai Vai, vambora, vai Isso, atorismo, se manda Vai Pensa そう Vambora, vambora Vambora, vambora A poeira levantando Cavabé прошelando Dizendo um conjunto bom Vai Vambora, vambora Vambora, vambora Pensa A poeira levantando Você acaba bem faktor O Fale, Helio, Murado, Fazia Forofão Minha que ferrou jade, bandeira sem tensão Foram sapateando, mas não vi o tom Quando o Fale era azar, quando foi que ele tocava E já de manação, vai! Bom, ora eu vou com Forofofão Forofofão, Forofofão Bom, ora eu vou com Forofofão A poeira era rotando, o chapa do buracano E o Renato é Conjunto Bom! Ace a menino, começa! Puxa fora, vai! É aqui no Bússua! Vai! Bom, 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 para eu vou com Forofofão Bom, ora eu vou com Forofofão Bom, ora eu vou com Forofofão A poeira era rotando, o chapa do buracano E o Renato é Conjunto Bom! Vai! Bom, ora eu vou com Forofofão Bom, ora eu vou com Forofofão Bom, ora eu vou com Forofofofão O Renato é rotando, o chapa do buracano E o Renato é Conjunto Bom! Puxa no chote! Vai! Rasa! Oi! Alô, galera, simalagens! Esse é o Federal! Tá aqui a bola invalida, os teclados! E diz assim Na vinha, você vai cair com quem? Na vinha, você vai cair com quem? Ela me diz, eu só sai da mar amarelo Mas ela me diz, eu só sai da mar amarelo Na vinha, você vai cair com quem? Na vinha, você vai cair com quem? E nem do agirão Se para! Na vinha, você vai cair com quem? E nem do agirão E vai na vinha Na vinha, vai cair de pé na chancão Na vinha, vai cair de pé na chancão Na vinha, você vai cair com quem? 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 E nem do agirão 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 Aqui diretamente no mundo está A borrachana da grafia Sim, meu rei Novinha, você vai Aí com quem? Novinha, você vai Aí com quem? Ela me diz Ela me diz É gala pericana Saiu de mil e seis Ela me diz É gala pericana Saiu de mil e seis Novinha Você é tudo E eu quero Novinha Você é tudo E eu quero Mas ela me diz Eu sou salsado Para o amarelo Ela me diz Eu sou salsado Para o amarelo A borrachana A borrachana Juntou de mil e seis A borrachana da grafia Esse aqui vai Pra assadar A borrachana Segura Tudo ao vivo A borrachana A borrachana A borrachana A borrachana A borrachana O uísque A borrachana A borrachana Aqui no mundo está A borrachana A borrachana Está embora também Ligue seu celular Está na caixa postal Tanta pra amanhecer Ora, santa, meu amor Apaixonado Meu cara é beber Ligue seu celular Está na caixa postal Tanta pra amanhecer Ora, santa, meu amor Apaixonado Eu quero te ver Hoje eu pego por elas Por aqui o Valdir É claro Por elas Hoje eu choro por elas Só tenho vergonha De ver e a borrachana Hoje eu pego por elas Por elas Hoje eu choro por elas Não tenho a coisa de execução O cachorro dela Ao vivo Já já tem Valdir Os Declaros Pra você A borrachana Sim, para Vai, vai Esse é o rosa Vamos agachar, santa, menino Sozinho, para A toda manhã A jargon foi Almost in my feet Só vejo a santa Deixando uma vez E fora também Sozinho, para A toda manhã É que eu não sei É que eu Só vejo a santa Deixando uma vez Vai embora também Liga o seu celular Na caixa postal Já tá pra amanhecer Ora, São Pablo Amor Apaixonado Eu quero é beber Liga o seu celular Na caixa postal Já tá pra amanhecer Ora, São Pablo Amor Apaixonado Eu quero é te ver Hoje eu bebo por elas Por elas Hoje eu choro por elas Não tenho vergonha De dizer que eu vou elas Hoje eu bebo por elas Por elas Hoje eu choro por elas Eu sou É o perigote delas É uma grande fêmea Muito bonita Estava comendo Minha santa Essa chave brega Amor Valdir Segura meu rei Um conto de flada De um carpinteiro Sozinho sem nada Só fez dele Amava as princesas Mas vinda da terra Ele não estava atalho Por a fact E, desculpando Ele não experimentou A genuína E, desculpando Eu tinha certeza E, desculpando Eu tinha certeza Mais um dia Ela passou Sem nada saber Mais um dia Eu fui amor Com ela Vou viver Mais um dia Eu fui amor Com ela Eu vou viver Isso aqui é Chotebrega É tudo Vamos em banda Daqui a pouco Tem muito romantismo Com o Valdir dos Teclados Ao vivo Ai, ai, meu Deus Agora o Valdir Esse é o Valdir dos Teclados A sonorização Vão do coração Dia 21 Estaremos lá no Minha amiga Gardene Ali em frente No posto de Arrissá Então, nós vamos em banda Dia 5 de agosto Encerra no festeiro No tabuleiro do mato Tem todo E vamos em banda Com nova Toma o palco, meu amigo Dançarino E tudo mais É dia 5 de agosto No tabuleiro do mato Vai Peguei no interior Fui dançarão Com razão Peguei uma velha Fui por meio do salão Ela me disse Seu filho me dança Eita, onde eu posso? Não Quebrei meu espinhaço Não tem jeito mais não Vai Quebrou Quebrou O espinhaço A velha quebrou 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 Esse é o novo sucesso De Toma o Ramos em banda É o espinhaço A velha Vai tocar nos palha Então esquece o sucesso Vamos embora Vai Peguei no interior Fui dançarão Com razão Peguei uma velha Escamichada Com a perna atorada Fui por meio do salão Vamos assim Peguei meu espinhaço Não tem jeito mais não Vai Quebrou Quebrou O espinhaço A velha quebrou 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 Se embora Ao vivo Ao vivo Ao vivo Vamos fazer a versão Vamos lá de shot de novo Vamos de shot Vamos embora Vamos embora Vocês sabe o quebrou O espinhaço O espinhaço Do rei Quebrou O espinhaço Vai, vai, arrocha, coletou, vai, 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 vamos embora Eu digo assim, agora você não liga uma televisão, eu tô ligado, é na programação Tem um programa que eu adoro ver, e as meninas tá botando é pra mover Bota pra mover, bota pra mover, bota pra mover Bota pra mover, bota pra mover, bota pra mover Os pinhaço do rei, já quebrou, pinhaço do rei, já quebrou Os pinhaço do rei, já quebrou, arrocha, coletou, pinhaço do rei Já quebrou, pinhaço do rei, já quebrou, pinhaço do rei, já quebrou Amor Rogério da Agrocria, arrocha meu rei Vem dar mais sorte Simbora menino, em nome Danilo Refrigerção Rogério da Agrocria, manda o vídeo que dançaria Amor Simbora Eu não consegui esquecer de vocês Isso é muito difícil pra mim Liga porque me deixou tão sozinho Menininho, meus amores Menininho, meus amores Escrever carta eu já escrevi Mandar recado também já mandei Liga porque me deixou tão sozinho Menininho, menininho Ai, meus amores Menininho, meus amores A solida vai acabar comigo De quem amo Não vou dar Escrever isso, meu castigo Mas chega, amor Eu quero é namorar Entrei num salão de festa Com a loira fui dançar A morena eu dancei Nunca tinha confessado Meu olhar me fechou E se verem de um lugar A loira agradecia E com a morena fui dançar Vem, moreninha Vem, meu amor Vem, moreninhas Vem, meu amor É choque, brega Alô, Rogério da García Esse é o federal Segura a massa Tu caiu no dois Enrique Zé, José Ele só que gostou O Zé do Rock Cada dia tá pior E o Zé do Rock Cada dia tá pior E o Zé do Rock Cada dia tá pior E o Zé do Rock E o Zé do Rock Tadinha, ela dança bonitinha Dança pula barmé E ainda vai requebradinho Tadinha, ela dança bonitinha Mas o barmé E ainda vai requebradinho Zé, eu baixo o ponto rei direito Zé, tua nega, ela erra jeito Zé, é pra ninguém botar efeito O jeito dessas mulheres Zé, eu baixo o ponto rei direito Zé, a tua nega, ela erra jeito Zé, é pra ninguém botar efeito O jeito dessas mulheres E nessa brincadeira Aí a noite inteira Mulher era com xixarinho Me dizendo besteira E nessa brincadeira Aí a noite inteira Mulher era com xixarinho Me dizendo besteira Sim, para mim Ao rio, ao rio Vamos embora Sim, para Sucesso de meu volta Esse é sucesso E meu carralo é show Meu carralo é show Meu carralo é show É show, papai Meu carralo é show Meu carralo é show Meu carralo é show É show, papai Pega na disputa O touro sai rolando Vai se aproximando Do primeiro carro Eu me leito nessa L E meu carralo sai Eu puxo na canhota E o touro cai E a galera grita em voz alta Eita carralo show, papai Meu carralo é show Meu carralo é show Meu carralo é show É show, papai Meu carralo é show Meu carralo é show Meu carralo é show É show, papai Meu carralo é show Meu carralo é show Meu carralo é show É show, papai E essa vai Para toda a galera Que gosta de gostei Sucesso Francis Lopes Salta! Quem sabe o que é assim, ó Ah, Deus sabe Quando sofre o nordestino E vê seu sonho de menino Me acabando pelo bar Ele sofre Quando tem que ir embora A família toda chora Mas não pode mais ficar Entra no ônibus De coração partido Sabe que vai ser sofrido No mundo da desilusão Ele reza E pede pra nossa senhora Pra guiar sua sorte e a glória Entregue a vida em suas mãos Ele chega Na cidade grande e vê O quanto é duro pra vencer O quanto é duro pra vencer Começar logo a lembrar Lembrar da mãe E do pai que lá deixou Dos amigos que ficou Esperando ele voltar Feliz daquele Que arranja um bom emprego E sobra um pouco de dinheiro Para o nosso ele mandar Tristindo o outro E ali dessa sofrimento Ele tenta, tenta, tenta Mas não consegue trabalhar Vou trabalhando E vou ficando por aqui E aguarde por aí Porque vou me visitar Eu sei que vou Vou pra São Paulo Mas vou deixando A minha fonte de alegria Deus por favor Me dê trabalhos A liberdade E poder voltar um dia Eu sei que vou Vamos embora, menino Me dá Agora Aquele chão de gostoso De maquejada Soltou, maquejada A muita batera Oi É todo, ramos e banda Rineirinha me pediu Dois vestidos delicados Eu olhei pra ela e disse Deixe eu Prendi meu gado E o restinho Eu já comprei E o boiadeiro Está quebrado Vamos embora, menino Vem, menino Me pediu Dois vestidos delicados Eu olhei pra ela e disse Deixe eu Prendi meu gado E o restinho Eu já comprei E o boiadeiro Está quebrado E de um lado Tem batuque Do outro lado Também tem Atravesso Rio E é nada Só afim de ver Meu bem E de um lado Eu vou partir Na outra semana que vem Acelera a bateria Balacanos foi no chão Mas alguém que eu adoro Derrubou meu coração Ela se pega no forró E a todo chama atenção Tem um cara de menino E me diz que avião Pergunta quem é essa rosa E onde saiu essa flor E onde é esse jardim E onde foi Ele brotou Segura Segura Vou convidar essa flor Pra gente se conhecer Fazer um caso de amor Ela é comigo viver Esperemos Uma história De uma vida perigosa Eremos eternizados Como o Raqueiro e a Rosa E nos seus olhos De cima dos meus Deixando estrada Me deixando demais Gilberto Peno Renalo Reno Mulher bonita É bom demais Gilberto Peno Ela é morrendo Mulher bonita É bom demais Em nome de Brunos Paz Essa é a moral Deixe seus olhos Subir na ferida Deixar a tristeza Me deixar demais Felicidade Felicidade Nos braços dela É bom demais Felicidade Felicidade Nos braços dela É bom demais Ao vivo Ao vivo Ao vivo Deixe seus olhos Ao vivo Tony Ramos e Banda Daqui a pouco é Valdir Amanhã tem um Valdir no secrado Do Bahamas Bar A galera é convidada Vai Siga embora Vai Puxa agora Vamos embora Vamos embora Vai Vai E vai, vai que tá gostoso, é bem gostosinho Ela me deixa e mexe, paralisa meu fingir Vai, vai que tá gostoso, é bem gostosinho Ela se deixa e mexe, paralisa meu fingir Eu gosto de sair com a minha namorada De preferência cedo, já volto de madrugada Mas quando eu chego em casa, me vejo ela cansada Tentada no sofá, aqui é uma gostilada Mas quando eu chego em casa, eu cuido do vestido Do jeito que ela mexe, me fazendo carinha Vai, vai que tá gostoso, é bem gostosinho Ela se deixa e mexe, paralisa meu fingir Vai, vai que tá gostoso, é bem gostosinho Ela se deixa e mexe, paralisa meu fingir Solta! Essa manda aí, pra esvair, Gardênia Pra meu grande amor Segura, Rosana Lua de prata, vem trazer o meu amor E foi na hora e até hoje não voltou Me lembro o dia, ela saiu daqui Nem dizer aonde ir, fez as mal e viajou E não lembro o dia, ela saiu daqui Nem dizer aonde ir, fez as mal e viajou Eu passo o dia, todo só pensando nela Eu não me esqueço, tem sorrisos, peixes dela E quando escuto, o barulho do portão Penso que é minha paixão, abro e não vejo ela E quando escuto, o barulho do portão Penso que é minha paixão, abro e não vejo ela A rocha, segurador Alô, pantera, soma Segura, meu rei Ao vivo Gravando ao vivo pra vocês Me joga na frequência Amar no mar E dá som no teclado Som no teclado, teclado abaixo Quando tenho cigarro Suas lágrimas cansadas Ocorrem te encontrar Na beira Na beira Do mar Vou te amar Vou te amar Meu doce mel E como dois peixes Nadando, mergulhando Frutuando sobre o sol Danota E o brilho Sorriso no seu rosto E o brilho da paixão Alô, Valdir Paixão Tua paixão Minha paixão E vai, vai Amar Vou te amar Amar no mar Paixão Tua paixão Minha paixão Oh, toda nada Amar Vou te amar Amar no mar Segura, meu rei Ao vivo Com o sasco de bom e do vaqueiro Amar no mar Pra todos os casais Todas mulheres solteiras E os cabos apaixonados Vamos curtir Hoje aqui Muito só Com o Valdir Até três da manhã Ainda mais uma Solta só, menino E olha só Aí Amigos Não há perigo Onde possa assustar Não Se lutas E nada muda Se você não mudar Vai Amigos Não há perigo Onde possa assustar Não Se lutas E nada muda Se você não mudar Se você não mudar Pega as suas coisas Na sacola Não esqueça a viola Mas esqueça o que mudar Ele diz assim E cante E cante E cante E cante Que é bom viver Guarda as coisas velhas Na lembrança Fale um pouco de criança Faça tudo o que puder E cante E cante Que é bom viver Ao rio Daqui a pouco Valdir Os recados Esse é o homem Que canta Encanta Forneiro e região Alô Valdir Meu rei Me dá o hino aí O hino aí Seresta Vamos descer Essa galera Para o Valdir Chegar E comandar a festa Arrasa Menino Ao vivo Valdir Segura Meu rei Mandando a gachaça Menino Tem um coração Dividido em transperação E a razão Abre coração Sempre escravo da ternura Alô Rogério Esse coração Quero sentir E quero ter Sempre mais dois Amigo marinês Pobre coração Sempre escravo da ternura Tenderá ser um peixe Pare em seu líquido Agora mergulhar Fazer borbulha de amor Pra te cantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar e molhar Suas cinturas Fazer siruetas De amor à luz da lua Passear nessa loucura Passear nessa loucura Dentro de ti Arrasa menino Tendendo os teclados Tendendo os teclados Nem terá ser um peixe Para dar gelado Valeu meu irmão Arrasa menino Arrasa menino Arrasa menino Arrasa menino Ao vivo Pode chegar pra cá Comprar ficha aqui Com o amigo Segura menino Valdir Já se acacendo Atacar Coletor Já sequência de brega Agora Pobre brega Segura menino Segura menino Solta Solta Bapinha Você vai Sair com quem? Bapinha Você vai Sair com quem? Ela me diz Sai da lata de cana Nós saio de mil e cem Ela me diz Vai pra lá Americana Nós saio de mil e cem Novinha Você é tudo E eu quero Novinha Você é tudo E eu quero Mas se ela me diz Eu só saio E camara amarelo Ela me diz Eu só saio E camara amarelo E camara amarelo Mas se eu te pego Eu te faço Tcham tcham Eita porra Tcham 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 Eu vou bagulhar aqui Sarenadas Sarenatas Nas madrugadas Nas madrugadas Vazias Meu sarenas Meu sarenas Meu violão molhado Meu violão molhado Eu cantava Em sua canela Eu era o seu namorado Esse é o seu caldo Eu vou bagulhar Outra vez pra você Joga fora Essa dor Que me mata Vou cantar Vou cantar Pro meu melhor amigo E pra você A ser sarenada Vou cantar Vou fazer essa duas Vou fazer essa duas Segurando o forró Segurando o forró E sou o O suba do meio-dia Assumindo a melodia Eu quero saciar E com o vale da calada Agora sim A sarenada Não passa E do jejum A jejum Isso é que é o forró Forró Vamos embora O sol João Acabou Acabou A sareninha Eu quero a zênita Conzinha E o feijão Produz Adeus Adeus Você vê Não passa Traz um vestido De cinta Eu quero Ficar bonita Bonita E tem Adeus E tem mais Deus E vem E vem Rebola 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 Alô, meu querido colete Me dá só o microfone, galera Só o microfone pra mim Oi, 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 oi Oi, oi, oi Vídeo só Quando o Lilian ganha sorte Ele perdeu um curandeiro Ele pegou em minha mão E ela tinha um letreiro Descrito no nosso lado E te fecha de vaqueiro E quando pegou meu cavalo Descendo de cima abaixo Acabaram em pé de novo Eles só daqui abaixo Pelo amor de luz dele Eles descebem meu marco Que é cinco Cavalo sexta junto Tava no lado É três anos de barco Ei, oi, oi, oi Vídeo Ei, oi, oi, oi Oi, oi, oi Ei, oi, oi Oi, oi, oi Ei, oi, oi Oi, oi, oi O coração na mão Com a mão do coração Na futelela E vem aí, ali do segundo lado, é só mais quebrar as bacarias Vem para, parceiro Filho forrar, outra camisa de barriga e botou 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 Fiquei no interior, me dançaram com razão Peguei uma revista bichada, com a perna dourada No meio do salão, e da onde bastou Sobrei meus fias, não tem rei com mais razão Rebrou, rebrou, piscinhaça, velha quebrou Rebrou, rebrou, piscinhaça, velha quebrou Rebrou, rebrou, piscinhaça, velha quebrou Rebrou, 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 rebrou Tchau, tchau, tchau Ô, valeu